Música Atenção você que fez o Enem 2018 e não zerou a prova de redação. Estão abertas as inscrições para 235 mil vagas em todo o país pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Só que no Rio Grande do Sul são 17.200 em cursos de nove instituições de ensino superior. Só na UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul serão selecionados pelo SISU 1.445 alunos. As vagas estão disponíveis em 37 cursos espalhados nos campos que ficam em todo o Rio Grande do Sul. Uma das vantagens que nós oferecemos aos estudantes gaúchos, aos candidatos que têm interesse de ingressar na universidade, é a proximidade. O fato de termos 23 unidades distribuídas no estado, isso aproxima a universidade da comunidade gaúcha. O UERGS tem se preocupado em abrir cursos de graduação que tenham aderência regional, ou seja, em função de uma demanda da região, em função de um olhar mais atento sobre necessidades de formação, de qualificação, de pessoal. O cadastro no site do SISU, com número de inscrição e senha do Enem 2018, vai até esta sexta-feira. Além de escolher o curso e a localidade, o interessado deve estar atento aos requisitos para se credenciar a política de cotas. No caso da UERGS, 60% das vagas. Os documentos comprobatórios serão exigidos só na matrícula. Pessoas com deficiência, ela precisa entregar juntamente com as demais documentações o CID, o laudo. Também tem o candidato com hipossuficiência, ele tem que apresentar a renda per capita de um salário, um salário e meio pelo grupo familiar. Candidato negros e pardos, uma autodeclaração. E o candidato indígena, ele vai entregar um documento da FUNAI. A Roberta ficou três horas ininterruptas tentando até concluir a inscrição. A demanda está causando instabilidade no site e no aplicativo do SISU. É que cada instituição e curso tem pesos diferentes para as notas do Enem. E a nota de corte na lista vai mudando à medida que mais candidatos se inscrevem. A gente acessa pelo menos quatro vezes ao dia para ver em qual posição que a gente está nas faculdades que a gente escolheu no SISU. Então está sendo bem difícil porque está todo mundo no Brasil entrando quatro vezes ao dia no mínimo. E continua muito difícil de entrar, de atualizar o site e cada vez mais a gente vai ficando mais ansioso. Obrigado. 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 Obrigado.